Oi, que divertidos, tudo bom com vocês? Nós somos o Trisversão e eu sou a Lua Eu sou a Mandinha Nossa, tô louca, gente E hoje nós estamos aqui porque nós vamos fazer um cineminha, né? Uma maratona de filmes de terror aqui em casa E as minhas amigas ainda não chegaram, mas elas também só tem essa coisa aqui Chamada Tamir Mas ela tá aqui E antes de começar o vídeo, eu quero mandar dois beijinhos especiais Um pra Luane Santos Castro, de Salvador E um pra Vicky Guedes, daqui de nove A gente vai escolher juntos os filmes quando elas chegarem e a gente fala pra vocês Então se vocês querem assistir, vem com a gente Tem algumas comidinhas aqui porque ninguém merece ver filme sem fetisco, né? Aqui é a pizza É de quem é essa pizza, pessoal? Marguerita Pão de queijo Bolo Brigadeiro Outra pizza de calabresa O cachorro Ai, filho, a mão lá dentro O cachorro quente O ketchup pra botar no cachorro quente ou na pizza E pipoca E pipoca Gente, ela é tão medrosa, mas tão medrosa Que eu quebrei o ovo Foi, tava com medo de derramar Eu aprendi a quebrar ovo, gente No vídeo de culinária Fazendo um bolo antigo Eu não sabia quebrar ovo Agora eu já aprendi Então, homem não Gente, elas chegaram Oi Meu nome é Yasmin A gente tá muito feliz A gente tá muito feliz A gente tá muito feliz E eu sou do canal Carlinha é a luz E eu sou do canal Valum Braga Essas aqui são as famílias Que a gente conheceu ontem Elas são muito legais Elas são muito legais Aqui, ó Não, ela foi assim, ó Sério? Ela foi assim, ó Nossa Então, a gente acabou o filme E qual é tem quem prestou atenção no filme? Mas... A gente assistiu o reality da morte é legal, mas tem quem prestou atenção Quem gostou do filme, Elas mata mal Ah, meu Deus Gente, é muito bom Muito bom Gente, o cara não focou Ah, a mãe de Yasmin nem assistiram Mariana, eu vi o filme Não foi hoje Mais de um beijo, né? Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal aqui embaixo Nas nossas redes sociais e e-mails vão estar aqui embaixo Beijinho pra vocês Mua